E o Alex Imóveis na rua Itajubá, na área central da cidade, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do tenente Gabriel Aredes, uma operação da polícia militar e acabou retirando de circulação um grande volume de drogas embaladas prontas para venda sobre esta operação, tenente Gabriel Aredes. Boa tarde. Boa tarde, Jota. A gente recebeu informações do velado da 152-CIA de que na escadaria do Morro do Cruzeiro haveria ali uma grande quantidade de droga na residência número 56. Então, diante dessas informações, foi desencadeada uma operação onde as equipes do GEPAR e da POP dão 5-2, bem como as táticos móveis que estavam sob meu comando deslocaram até o local, fazendo a incursão e conseguindo deparar com o cidadão que tentou evadir, já próximo da sua residência, sendo contido e algemado. Minutos após a abordagem, a esposa desse indivíduo, que é a proprietária da residência, nos tranqueou a entrada e já dentro da residência, durante as buscas, foi localizado ali cerca de 700 porções. Dessas 700 porções, a gente ainda, durante as buscas, localizou mais duas balanças. Perfeito. E com relação ao cidadão, em parlamentação com ele, ele assumiu o seu proprietário da droga? Ele informou para a gente que um indivíduo que ele não sabe dizer o nome, teria deixado com ele essa droga o dia anterior e ficou na residência que, posteriormente, ele tiraria e ele receberia um valor para ficar fazendo a guarda daquelas drogas. Vale ressaltar ainda que o indivíduo ainda tinha em seu desfavor uma idade de prisão. Perfeito. Mas tem um maior também, né? Somente um conduzido, somente um conduzido. Nessa operação foi somente um conduzido. Existem algumas especulações que estaria ligado com o tráfico do Comando Vermelho. Seria, inclusive, uma das informações passadas seria que essa droga teria vindo do Rio de Janeiro e que ela estaria sendo comercializada aqui através de contato com os traficantes daqui e com os traficantes de lá. Acho que isso aí vai ser objeto de investigação por parte da Polícia Civil. Perfeito. E claro que o trabalho de serviço de inteligência já estaria trabalhando já, tentando desvendar toda essa situação. Com certeza. A gente aí contou com a equipe do Velado, né? Com a participação da equipe do Velado, que tem bastantes informantes ali, pessoas que colaboram com o serviço da Polícia Militar, né? Que é aquela contrapartida, né? Da mesma forma que a gente espera da população estar nos ajudando ali, a gente também, de certa forma, podendo tirar esses indivíduos aí de circulação. Perfeito. Tá aí a palavra do Tenente Gabriel Aredes, conosco aqui dentro do plantão policial. E como sempre, no oferecimento de Divbox no bairro Canã. Transvale, Visão Baterias, Alex Imóveis, de Barracão à Mansão, o Alex tem a solução. E José Geraldo Despachantes, DPVAT, Rua Santa Bárbara, número 15, no centro da cidade. Sem tropeço seu nome e endereço, repórter J. Passos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto